A CIDADE NO BRASIL 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 COMPRE EAR A CIDADE NO BRASIL Meu, eu atendi o telefone, mas o que que acontece? É o Rasquinho, né? Hã? Rasquinho? Não. Lá é do Projeto, lá é a filial do Paulista. Tchau? Hã? Tchau. Tchau. Alô? Vem aí quanto que dá pra mim, pô. Oi! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! MasDS. Tchau! Tchau! Eu dei o Nil, dão da deu, vai da deu, vai da deu! É... Vai voltando, velho! Vai fechando aqui a lateral! Fala! 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 Como é que passou? Pega aí pra jogar! Ei! Primeira! Primeira! Você acredita? Não! Vem! 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 É que essas redes é alta. Todo tempo tem que ser assim, hein? É! Ok. Pana... Pana... Pana! Pana, pana! João! Ah, há... Pana! 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 Pana, rap... Vamos lá, meu irmão. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Eu vou te mandar agora aqui, eu vou te mandar agora Eu vou te mandar agora O que você achou? Você quer bater o gol? Tirei e só não tirei o segundo Eu não sei nada Vou te mandar agora Mandei o segundo eu tirei não Eles pediram e depois o capitão foi embora Aí eu lembrei que já tinha tirado a moeda lá Tira a corda desse jogo que estava lá? É Tira não te vai não O pedaço está rapado Ele está rapado Ei Deu chapéu Mandei ali, isso é bom faz grisar na Correia de São Paulo É a Correia de São Paulo É a Correia de São Paulo É a Correia de São Paulo Ei, 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 ei Seu nas costas Porra Aí eu... É Eu pedi a Correia de São Paulo É Semana acho que eu vou fazer Vou lá no André Aí assim Vou lá no André É É Aquela lá do... Hoje em dia Hoje em dia, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia Tem mês Vou levar o certificado Vou ligar lá na semana É que essa semana eu tenho uma semana de prova, né? Eu tenho um... Marketing de cantilho Eu tenho uma nutrição Até logo no sábado Antes eu não tava com a nutrição Logo, logo Eu acho que em uma hora e meia eu mato Porque a nutrição é tão difícil, né? Vai ser o Felizaga do momento É, pô, né? É, lá Vai ser uma sábado É, tudo bem Opa! 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 Minha, você já... Você já... Sem forma em um Agora eu tenho mais um Passeio agora Estagiando lá Pra continuar aí, bonito Não é? Bom, né? Depois eu faço pedagogia online Pra fazer isso Isso é muito lindo Tá bom, né? Se para pedagogia Que ele acha mais íntimo Você mata muita coisa, né? Mas depois a especialização na área Você passou em um concurso ali? Você gosta de coordenador de escola... Mas é que tem um alunzinho. É um alunzinho. Adeu! 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 O concurso que a gente tá diretora agora é seis palcos. Ah, o meu amigo Luiz, que é do CERN, aí começou um barulho, foi tritano e fez cursinho, né? Eu fui fazendo. O negócio tem que fazer. Passou, viu? Passou, tá bom. Agora foi o São Paulo pro CERN. Ele... Olha, exonerou. Os dois, tá bom. E o barulho só tá no CERN. O que é que é o máximo? Porque agora tem o limite do valor. Acho que é o limite de um pouquinho. É o limite. A raiva, né? O que é o que fazer? O que é o que fazer? Não tem mais fazer. Ele tem, como já tá muito tempo, ele tem que ter 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 que ter. no semestre você pode ficar assim você tem que voltar e é uma coisa que você tem bom é... você pode voltar você tem direito em tudo mas você perde essas coisas mas tem agora minha esposa não tá bom aqui tem direito de bonificação você tem que voltar você tem direito de ser bom se acabar um ano não tem como uma vez se ele quiser você pega se você não pegar aí você tem esse direito de ser prenda aí ele vai funcionar aí ó caixinhas pra pegar aí ele quer oito que é legal né então vou forçar cada graduação que você faz também só só reclamar muito assim vamos me eu tenho umas regalinhas tem E para aumentar também, cada momento é correto, aí você vai ficar parado, você chiantou, você vai ficar esperando cair, se fazer com o céu, não vai cair. Vai ficar lá mesmo, vai estacionar lá e vai correr com o salário. Agora, quando o cara tem um plano de carreira, o cara tem 15 anos para estar com o salário. A estabilidade que tem, né, gente? Vamos lá! Começa! Zero a zero, hein? Zero a zero. Quasilhão, né? É isso aí! Pelo menos da mitinga. É isso aí, né? Ah, eu conheci, Daniel. Eu sei que o Wilsonio é matto do Brasil. Tinha uma olhada. Vi a cara com a medida dele. Ok? Vamos ali, hein? Vamos ali, hein? Vamos ali, hein? Vamos ali. Vamos lá… Vamos lá, galera! Tinha um cheiro, o Arminho coroa. O 11 foi o quadro. O 12 foi o Rainha. O 11 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 foi o Rainha. O Rainha. O Rainha foi o Rainha. 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 O Rainha.